Bom dia, bom dia meus amigos do Segundo O, eu sou o Giovanni aqui da Jugo Design Imóveis e Decoração e no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês essa linda cadeira muito decorativa, bem confortável, essa cadeira é demais, fabricada no Instituto de Alguém Construidor Tático no Caso Preto, a gente fez para vocês terem do lado, vocês terem o seu agendamento e vir discutir do conforto, saber como que ela é, que ela é bem bacana e saber adquirir para seu horário, ela foi fabricada com uma corda náutica sincretiva, duas cores, no caso o preto, aqui o preto no fundo, que trazeria para o cássico preto também e essa linda corda azul marinho com essa almofada para decorar que fica um charme, é muito confortável pessoal, uma cadeira que é excepcional para decorar no seu lar e trazer o conforto para a sua família. E assim como essa opção de cor, você tem várias outras, como a tal ali, a cor verde, tem uma cor verde que ali você vê nas imagens, uma cor linda, maravilhosa e também cinza, olha essa cor cinza, que bacana que ficou, que a gente fez para a nossa cliente, a Vanessa. Então é assim como esses móveis que você está vendo agora, bem bacana, a gente fabrica outros diversos modelos também. Se vocês quiserem saber mais informações, não deixe de entrar em contato através do WhatsApp, 179997-913-3403. A gente desenvolve uma decoração através da sua equipe, vai te atender e te conceder as várias opções de decoração para o seu lar. Até mais! Tchau!